Quem tem a pegada que cê gosta, que faz carinho com a mão grossa É o caipira, é o da roça Porque o namoradinho, coitadinho, é tão fraquinho Não dá conta do recado e nem te dá atenção Pra quem você liga, quem você procura é o bião E dá perdido no playboy pra sentar no cowboy A noite toda ela chega a virar o sol E deixa o playboy pra sentar no cowboy Daquele jeito, virá no lobby proibido a sentar em jogo Quem tem a pegada que cê gosta, que faz carinho com a mão grossa É o caipira, é o da roça Porque o namoradinho, coitadinho, é tão fraquinho Não dá conta do recado e nem te dá atenção Pra quem você liga, quem você procura é o bião E dá perdido no playboy pra sentar no cowboy A noite toda ela chega a virar o sol E deixa o playboy pra sentar no cowboy Daquele jeito proibido ao sertaneiro E dá perdido no playboy pra sentar no cowboy A noite toda ela chega a virar o sol A noite toda ela chega a virar o sol E deixa o playboy pra sentar no cowboy Daquele jeito, virá no lobby proibido ao sertanejo 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 Einda, que pareiggeram você Virá no lobby proibido ao sertanejo Virá noں na품 intoace Virá no kollega Virá no mor craend tempo Obrigado.